bom conforme eu prometi para vocês eu vou mostrar como eu faço o meu tempero também para controlar o consumo excessivo de sódio que é o sal de ervas se você gostar apenas de um tempero coloque somente uma quantidade de um para um que você vai ter ele mais saborizado sal mais saborizado vai usar em menor quantidade eu vou estar usando aqui hoje manjericão orégano alecrim sementes de coentro e um pouco de ervas finas que já tem um monte de coisa junto louro e um pouco de gergelim e evidentemente o sal esse sal aqui é um sal grosso que eu já tenho até tem uma pré temperadinha nele que eu fui fazer um assar umas carnes aqui coloquei então vou usar que já tá um pouco temperado mas você pode usar o sal que você quiser fino grosso sal marinho é o sal rosa é importante que ele seja saborizado para que a gente não tenha necessidade de usar tanto tanto sódio e possamos então temperar nossos alimentos sem sem risco de de salgá-los então vamos lá bom meus amigos uma coisa que eu não disse o gergelim é preciso dar uma tostada nele uma leve torrada para colocá-lo que ele vai vai liberar esse óleo essencial que ele tem vai dar um sabor extraordinário eu tenho que uma colher medida e eu vou usar vou usar duas colheres de sopa de cada ingrediente desse ou melhor não todos o alecrim eu vou colocar uma vou diminuir porque ele tem um sabor mais intenso quem não gosta muito do sabor mais forte pode diminuir o orégano também é um caso se pensar eu vou colocar duas de orégano que eu gosto muito de orégano então eu vou colocar isso tudo no copo do liquidificador vou bater e daqui a pouco a gente está de volta gente o cheiro que tá aqui na cozinha é fantástico e aí está pronto o nosso sal de ervas veja que ele fica um pouquinho mais escuro em virtude das folhinhas que foram trituradas a quem passe isso numa peneira eu acho desnecessário certo agora essa aqui conserva ele num potinho de vidro fechado você quer só para muito tempo aqui na minha casa viu mas isso faz uma diferença muito grande que você uma pequena quantidade de desse tempero ele vai ele vai dar um sabor muito mais agradável na comida e a a gente não precisa precisar sentir aquela necessidade de sentir o sabor do sal e é justamente isso que tem feito muito mal à saúde da população brasileira e do mundo inteiro então tá aí quem gostou dá um like para nós se inscreve no canal compartilha com os amigos se não gostou compartilha com os inimigos mas faz favor compartilha com alguém para que a gente possa chegar aos 10 mil aqui tá bom um abraço a todos e fiquem com Deus